E aí, finalmente o Mega Drive 2 Mini chega ao mercado livre, você sabe quanto que ele tá custando? Rapaz, o preço é extraordinário, mas uma das curiosidades é que quanto será que tá custando o Mega Drive 2 Mini no restante do mundo? E antes de você achar que esse preço que tá sendo praticado no Brasil tá caro, vem comigo, vamos dar uma conferida, vamos ver quanto que custa um Mega Drive licenciado pela SEGA, né, e diretamente do Japão, né? O Mega Drive, ele foi vendido, ele está sendo vendido, ele foi lançado em 27 de outubro e ele está sendo lançado a 75 dólares, tá? Isso daí dá aproximadamente 359 reais aqui, ó, então emoções fortes podemos sentir aqui agora. Beleza, colecionador, mas quanto será que tá custando um Mega Drive lá no Ebay, né? Ô, rapaz, lá no Ebay a brincadeira é diferente, mano. Bom, se ele custa 350 reais, 350 e poucos reais, vamos arredondar pra 500 por causa do frete? Vamos ser justos nesse rolê? Vamos lá, vai, Mega Drive Mini, se a gente quiser comprar diretamente da SEGA, a gente vai pagar 500 reais, 550, não sei, com taxinha de alguma coisa, essa taxinha amiga que os caras inventam, né? Então, peço pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like, que isso é muito importante. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, os preços que estão sendo praticados no Ebay primeiro, tá? Inclusive tem até o Cyber Stick que a galera tá vendendo. Bom, se você for comprar hoje o Mega Drive 2 Mini, ele não sai por menos de 881 reais, tá? Conversão direta aqui do Ebay, beleza, o preço tá até ok, né? Ele tá quase esgotado, como vocês podem ver aqui, ó, o meu mouse não aparece na tela, mas eu vou tentar grifar aqui, ó, beleza. Aí tem a versão Genesis 2 Mini, tá saindo por, aqui o frete tá 140, tem o Genesis Mini, tá saindo 1.100 reais, tá? Mais 124 reais de frete, beleza, dá 1.200 de bolinha. Aí tem a Mega Torre, que esse aqui é pra você fazer um Megazord, só a torre que não funciona, ela é um Action Figure, ela tá saindo aí 700 reais aproximadamente aqui com frete, tá? Mega Drive 2 Mini, novo lacrado aqui, ó, tá saindo aqui 1.300, quase 1.200 reais aqui, põe 1.200 reais aqui, resumindo o rolê. Eu não vou fazer a conta exata, né? Eu vou só arredondar aqui, ó, 1.100 reais aqui, é, descendo aqui o controle do Mega Drive 2 Mini, porque assim, esse controle ele não funciona só qual, ele não funciona todos os controles, ele funciona só o controle USB dele, pai. A cega foi suja nessa parte aí, né? Você viu isso, cadeira? Cadeira tá tão bonita, tá tão macia, tão preparada, tão disposta. Tá saindo aqui quase 400 reais esse, quase não, tá saindo 500 reais, mais de 500 reais esse controle aqui, USB exclusivo, tá? É, então é só emoção, deixa eu até abrir um pouquinho a tela, que aqui a tela fica do rolê aqui pra vocês aqui, ó, é caramba. Aí a gente vê aqui, ó, console 1.400 e bolinha, bom, é, 1.200 e pouquinho, 1.200, vixi, aqui já dá 1.500, o frete, é 400 e poucos reais, misericórdia, o controle, ó, o videogame mais um controle, né? Tá no Canadá, não tá especificando o frete, mas é a opção mais barata aqui, ó, 1.200 reais, controle mais videogame, aqui tá plausível esse anúncio aqui, ó. Então a gente não acha aí por menos de, é, 1.200 reais com controle, eu acho que foi a melhor oferta que a gente encontrou. Esse aqui tá 950 mais 400 de frete, 2.000, 1.200 mais 350 de frete, 1.100, não especifico o frete, devolução é grátis, vindo do Japão. Ah, mas esse aqui é o Mega Drive 1, esse aqui. Aí tá, ó, 2 aqui também 1.500, então nós encontra aqui na faixa entre 1.200 reais e 1.500. E eu queria mostrar pra vocês, ó, é, pega essa visão aqui, é, cara, é, ao longo do vídeo vai aparecendo aí alguns cards aí, inclusive eu peço pra você que é novo aqui no canal, se inscrever, deixar o seu like mais uma vez, que eu vou falar aqui do Mega Stick e vou falar pra vocês do preço do Mega Drive 2 Mini no Brasil, tá? Deixa o card pra vocês aqui, que é do Top 5 Melhores Jogos de Futebol. O vídeo ficou incrível, é uma produção e vale a pena assistir, né, e bora lá. Aí a gente vê aqui, ó, o Cyber Stick, esse Cyber Stick, ele é esse controle aqui. Colecionador, que controle que é esse? Esse aqui é um controle pra jogos de nave, ele é exclusivo do Mega Drive 2 Mini e pra PC. Esse controle já é caro de natureza, tá? E a SEGA meio que não, como por ser feito por terceiros, a SEGA licenciou, mas ela não fez o marketing dela em cima. Deveria ter o selinho da SEGA ali, ia valorizar bem mais o produto. Então é um primeiro acessório exclusivo do Mega Drive 2 Mini, tá? Tá custando aqui 1.400 reais mais o frete. E aí vai ser caro pra caramba. Colecionador, mas até quanto que vale pagar num videogame, na sua opinião? Cara, existe o preço do videogame, que é 500 reais oficialmente. E a gente mora em outro país, nós vai trazer de outro país. Então a gente vai pagar caro por esse rolê. A gente não vai pagar barato, a gente já vai pagar um preço caro. Pagar o dobro é justo? Não é tão justo, mas é até plausível, né? Ah, beleza, vou pagar o dobro porque eu tô na casa do caralho, não vou ali comprar pão, né? Não é igual ir ali comprar pão, né? Agora, pagar o triplo, aí já é foda. Pagar o quátruplo, aí é foda, pai. Pagar o quíntuplo, aí não, aí você tem problema de verdade, mano. Pior que isso, além de pagar o quíntuplo, ainda você tem que pagar o frete. Aí não, mano, aí é pra destruir o rolê mesmo. E a gente chega no Mercado Livre, o vendedor, ele colocou apenas uma foto. O bicho é sujo, mano. O bicho, ele é sujo, ó. Ele colocou apenas uma foto. Agora o mouse apareceu ali. O mouse não tava aparecendo nas outras telas. Não sei porquê. E olha só o preço, mano. Aqui, ó. R$2.800,00, pai. Misericórdia, mano. O bom mesmo é que o frete é grátis, né? Você não precisa se preocupar, né? Então, emoções fortes podemos sentir. Ponto, eu faço essa pergunta pra vocês, cara. Vocês acham que vale a pena pagar tão caro num videogame assim? Um videogame que ele só roda a Mega Drive, ele tem sua exclusividade, ele é lançamento. Foram lançados, ele tem uma tiragem baixa, né? Porque, tipo assim, não é a grande massa que consome esse tipo de produto. Ele é um produto que é limitado. Ele é feito de fã pra fã. É uma comemoração aí de 30 anos do Mega Drive. Então, é um negócio diferenciado no rolê, sabe? Não é pra qualquer um. É pra quem é fã enraizado. É pra quem é da época. Tem aquele fator de... A loja, a empresa, ela se preocupa com os fãs, sabe? Tem aquele fator do carinho, né? Com os fãs, a consideração. Isso é bem legal. Só que aí exige... Existe pessoas que abusam da boa-fé, né? 2.800 reais tá caro? É... Quem sou eu pra dizer? Mas eu não pagaria esse valor. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para que eu possa comprar um Mega Drive 2 Mini, continuar trazendo conteúdo de qualidade sem precisar vender o meu corpo, considere se tornar um membro ou a gente agora mesmo com o Pix. Claro, é só se você quiser. Veja os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. Compartilhe se possível e que Deus dê saúde a todos.